E olha, o grande volume de chuva ontem em Prudente causou muitos estragos pela cidade. Pra gente ter ideia, nessa primeira quinzena de janeiro, já choveu quase tudo o que era esperado para o mês inteirinho. Rubens Nakato tá na redação do SBT no Oeste Paulista e ao vivo tem mais informações. Quantos milímetros de chuva tem agora, Nakato? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, do início de janeiro pra cá, já foram 290 milímetros. Pra você ter ideia aí, né? O esperado pra esse período todo, pra esse mês todo de janeiro é de 300 milímetros. Quase já chegou aí nesse volume de chuvas, né? E ontem choveu aí em pouco mais de 1 hora 60 milímetros. Uma pancadona de chuva, né? Segundo informou pra gente o climatologista Wagner Camarini, suficiente inclusive pra causar aí alagamentos, vários estragos, principalmente no Parque do Povo, né? A gente inclusive tem imagens aí, né? Que foram enviadas pra gente pelos telespectadores. Olha só aí, ó. A Avenida 14 de Setembro ficou parecendo um verdadeiro rio, viu, Casa Grande? E a enxurrada chegou até arrastar aí um carro, motociclista também ficou aí no meio da enxurrada e invadiu também o estacionamento de um shopping ali. Impressionante mesmo essas imagens, né? Nessa outra imagem, o muro de uma escola municipal no bairro do Bosque caiu com a força da água. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram 10 ocorrências registradas ontem em Prudente, a maioria de inundações em residências, como a gente vê também nessa imagem enviada por um telespectador. Houve ainda duas quedas de árvores de grande porte que já foram retiradas de acordo com o Corpo de Bombeiros, uma na zona leste, outra na zona oeste da cidade. Chuva forte mesmo aqui em Presidente Prudente. A Prefeitura informou por nota que ontem mesmo equipes saíram aí às ruas para fazer o recolhimento de galhos de árvores e desobstrução das vias. Hoje pela manhã, houve também um mutirão de limpeza pela cidade. Sobre o muro da escola, a Prefeitura disse ainda que vai fazer uma avaliação dos danos para iniciar a reconstrução e conclusão antes do ano letivo das crianças. E a Defesa Civil está hoje também nas ruas, nos locais que foram registradas essas ocorrências para avaliar os estragos. E ainda segundo o climatologista Wagner Camarini, as chuvas devem continuar, mas com menor intensidade. Ele salientou ainda que essa chuva foi uma chuva torrencial e ocorre em pontos distintos da cidade. Mesmo com essas cenas impressionantes que a gente viu e todo esse volume de chuva, por sorte, ninguém se feriu aqui em Presidente Prudente, Casa Grande. É aquela, ninguém se feriu, mas os prejuízos materiais, obviamente, que as pessoas conseguem recuperar, mas foram bastante grandes. Na carta, continua comigo, me dá as imagens de novo. Se tiver como mostrar novamente, pessoal, aí o momento da chuva. Essas imagens são impressionantes. Um verdadeiro rio na Avenida 14 de Setembro, a Avenida ali que margeia o Parque do Povo. A gente observa no fundo da imagem uma caminhonete sendo arrastada. Minha gente, chegou tantas imagens, chegaram tantas imagens aqui para o nosso SBT interior, para o nosso SBT Zap, que eu não consegui mostrar todas, mas olha só como ficou o estacionamento de um dos shoppings. Muro de escola que caiu ali na região também próxima ao Parque do Povo. Enfim, muitas empresas ali, pessoas foram para as janelas das casas, dos apartamentos, das empresas, mostrando como foi a força da água. Ok, choveu muito. Ok, o volume de água realmente é muito alto. Mas, Nakato, o detalhe é o seguinte. Depois que eu falei aquilo na abertura do jornal, eu fui puxar na memória. Hoje é 14 de janeiro. Em 14 de janeiro de 2012, eu me mudei para Prudente. E, coincidentemente, na minha primeira semana em Prudente, eu fiquei bastante assustado justamente com as imagens do alagamento que tinha na região do Parque do Povo. Aí eu não conhecia a cidade e me falaram o seguinte. Casa Grande, antigamente, era um córrego, era um riacho, um rio, enfim, que passava por aqui. Foi feita uma canalização para poder fazer o parque, para poder montar o Parque do Povo, que é um dos mais bonitos da região. Isso não se discute. Mas é um problema, Nakato, que já se arrasta há muito e muito tempo, né? Exatamente, Casa Grande, por muito e muito tempo. Sobre isso, a Prefeitura até chegou a falar, né? Que para resolver definitivamente esse problema, teria que fazer uma obra gigantesca ali no Parque do Povo, inclusive para aumentar a vazão do córrego, né? Que passa por ali, que hoje é canalizado e não tem jeito. Quando chove demais mesmo, a água vai tudo para ali para o Parque do Povo. É uma baixada e acaba acontecendo o que a gente vem registrando ao longo desses, todos esses anos, Casa Grande. Lamentável. Obrigado por enquanto. Nakato volta daqui a pouco com mais notícias do nosso Oeste Paulista.